Eu já to viajando de europeu cara, vamo lá! Ô Dona, o que eu já vou fazer com o europeu? Ué, pra ver a coisa é do pato donut. Que pato donut do quê? Ué, do Quacketec ou do Gwankwark seria tipo de europeu e tudo isso lá no país. Que pato donut do Gwankwark seria tipo de europeu. Coop tchava. Um momento, o que eu já vou fazer com o europeu e tudo isso lá no mundo, que é muito ruim, por isso? O que eu não acho que é um europeu? Que é, praticamente, do que? Obrigado.